O futuro das demarcações de terras indígenas está na pauta do STF. Os ministros começaram na sessão plenária desta quinta-feira, avaliaram o recurso da FUNAI com repercussão geral reconhecida. O julgamento promete ser longo, com quase 40 pessoas inscritas para falar. O que vai ocorrer a partir da próxima semana. Repórter Renato Rosa tem os detalhes para a gente. Renato, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sessão de hoje, o ministro relator, Edson Fachin, leu o relatório sobre o caso. O recurso apresentado pela FUNAI questiona a reintegração de uma posse de uma área que fica numa reserva biológica em Santa Catarina, pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. O governo do Estado justifica que o grupo de indígenas invadiu parte dessa reserva biológica após a data da promulgação da Constituição Federal de 1988. E por isso, eles não teriam direito à posse. O caso tem repercussão geral reconhecida no Supremo. E o que for decidido aqui pelos ministros valerá para 82 casos semelhantes. Os julgamentos estão suspensos por ordem, por decisão do ministro relator, até o julgamento desse caso. E o julgamento será retomado na próxima quarta-feira, quando estão previstas 39 sustentações orais. A expectativa dos indígenas é grande e eles estão acampados aqui em Brasília. William.